Simbora! Ai caralho, que delícia! Mais um Gameplay aqui, dessa vez o Train3 E vamos lá Opa, tem uma barada aqui Paranauê Já sei o que tem que fazer Pera aí Exato Pera aí Pera aí Pera aí Tira a caixa lá de cima Pera aí Não Não A caixa tá longe Pera aí Ae 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 Boa A gente tem que subir lá de novo Tem mais um item lá sobrando Não 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tem alguma coisa aqui? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah, você chegou num momento muito inconveniente, ora, saco. É porque teleportou todos os três pra fazer a putaria lá. E tipo, umas 15 de essas maneiras. Caralho, que da hora. Prê, volta aqui. Ah tá, aquele lá né. Esse negócio aqui também, acho que é missão também. Vai precisar de mais parada. Não é de se estranhar que nossos três heróis tenham sido chamados sem aviso. Os grandes poderes também trazem grandes responsabilidades. Ah, esse daí é do Spider-Man. A voz desse velho aí mano, achei muito nova, muito jovem. Eu vou jogar com a arqueira. Parece que estamos nos arredores da Academia Astral. Este não é um bom lugar pra uma aventura, eu já surpiei tudo. E vai me mamar minha. Boa. Paralho. Boa. Pera aí. Faz o seu Paranal aí. Aí. Valeu. Opa. Bate aí. Corre. Corre. O cara demorou pra bater. Boa. Vai lá. Mandar. Pera aí. Opa. 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 Pera aí. Opa. Opa. Que é isso daqueles? Obrigado Ah, ideia pra mim mesmo Resolver essa parada aqui Embora Peraí É só você pegar o mago e puxar a ponte É mulante Puxar o seu popote Aham, exatamente Puxar o seu popote O caralho Peraí Peraí Os grandes poderes também trazem grandes responsabilidades Caralho, a gente vai voltar do início, tá tirando O artefato da alma possuía poderes afirmados de ressurreição Vamos vir aqui embaixo e tem uma parada aqui Vem cá, vem cá, pô, vê o que tem aqui Puxar o seu popote Puxar o seu popote Não, não, não Não, não, não. Ai. Éh, éh, éh. O cara, velho. Éh, éh. Éh, não é nada. Não é nada. Que sim. Que sim. Vamos embora. Libera o popote, amegos. Vamos embora. Será que a porra é essa? É tipo uma engrenagem. O macho está gemendo muito. Faz outra caixa aqui também. Não, viado. Você pegou minha caixa, faz outra caixa aí. É um viado mesmo. Faz uma caixa acima dessa aí. Ae. Espera aí, ae. Opa. Ae, se embora. Despera o popote. Ei, caralho. Ae. 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 Ah, peraí. Cadê o mago? Mago, mago, mago. Cadê a bola? Ah, já sei já. Tem uma bola bem aqui, ó, que eu derrubei a mão. Quer pegar essa bola, né? Ah, acho que tem um... É a Mulan. Agora vou nadar, vou relaxar. Nadando e relaxando, que delícia, cara. Tá fazendo o que aí, viado? Oxi. Tá pensando na vida? Olha como é com o mago, tá? Oxi. O que a rota até a academia astral passa por uma lagoa de lírios? Paisagismo não faz parte do currículo. Boa. É Mulan. Tinha essa... pô, essa caixa aí. O caralho. O caralho. Fui certo, viado lá. Não, é o que tava colocando a caixa. Você foi e pegou minha caixa aí, ó. É o que tava colocando a caixa aqui, ó. Aqui era eu que tava colocando a caixa. Sim, sim. Que agora você era ali. Eu tô mexendo ali. Então. É por causa da caixa que tá ali, pô. Meu ovo que tá ali. Céu. O caralho. Sacar o nervo dele. Céu. Céu. O caralho. vai caralho é vamos resolver essa porra que eu tô morando na caixa disse a tira tira é perto a quadrada nessa caixa agora é mulante eu achei que foi ai caralho é um menino muito inteligente ai caralho vou resolver essa porra tirar essa caixa que você é mulante pra caralho e aí não viado coloca é deixa duas caixas ali a outra caixa em cima também e aí 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 vai pega ela e aí e aí e aí embora a 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 o menino tá querendo esperar o popote que porra é essa viado é você né eu tô onde nesse caralho que não sei vai tomar uma coisa esse vídeo aí mano tá top tá bom porra tá querendo matar a Dilma vai de qualquer cara que eu vou te tomar eu não vou voar não, eu não queria que você fez comida você percebeu que a caixa não anda pra lá não é exatamente foi isso que ta... ta... pula caralho, oi caralho morri só passei rio que fácil eu só pegar esse clono ai ai caralho ae boa oxi é sim, você nem viu o que você ta fazendo você nem ta vendo o carro pera ai oxi porque não pegou essa porra ae 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 Se todos nós devolvermos ao Trine os poderes, podemos voltar às nossas vidas ventras e normais. Deve dar voz. Soa bastante tentador. Os heróis ganharam os seus estranhos poderes em primeiro lugar ao tocar o artefato. E então, eles tentaram tocá-lo novamente. Eu acho que não funcionou. Imaginem-se dando os seus poderes. Que tal seu imaginar enfiar uma flecha nesse... Não! Eita! Sai o quê? Isso se provou ser pior do que eu poderia imaginar. Está indo para a academia. Certo, isso piora um pouco mais. E acho que significa... Nós temos que seguir ela. Conseguiu o macho. Temos que pegar até as caixas. Sim, sentai. Isso mesmo! Não. Temos que pegar até as caixas. Sim. Tem que virar mago. O que você está fazendo? Deixar a bola aqui em cima do quadrado. É... É mulante. Perto quadrado. Você está apertando o seu popote. Tua mano, quadrado. É... Ei... Deixa eu fazer essa porra aqui. Pronto. Mano, faz isso aqui. Coisa de graça. Deu do quadrado aí. Poxa. Aí mulante, ó. É mulante. Caralho, a pedra não fica parada não, essa porra. Vai, sobe nessa pica aí. Vem cá caralho. Vem cá caralho. Vem cá caralho. Vem embora. Vem cá caralho. Eu estou com essa galera virada no louco agora. Eu me surpreendi um pouco ao ouvir zonha gritar quando o artefato quebrou. Espere o que, deve estar falando do Ama-Deus. Não produzir tal som Ora, se nenhum de vocês gritou Quem foi? Já eu tomei Caralho Tá fazendo o que, viado? Tá indo pegar o item Vem aqui, viado Tá fazendo o que aí? Tá com a tricleta? Aí Já peguei? Pronto, já peguei já Eu tinha pegado o item, viado Eu fui aí, peguei o item Tá com a caixa no mim Aí eu voltei, ué Ficou que por favor Esse menino tá querendo Ele é o poupon Embora, gorducho Porra Esse gordo é um merda Eita, não tinha visto isso não Ah, viu? Merda Ó, como é que eu sou foda, viu? Eu adoro sempre lá Estou pegando o negócio Já tinha pegado Não, não, não Opa, tem uma parada aqui Eu não vi o que eu fiz, mano Não, não andou? Não, foda Caralho, não andou Caralho, não andou Não sei Depois eu pego aquela porra lá pra partir Tantos dias gastos pensando E nada para mostrar Ah, que má sorte Isso é um trágico Paciência e decepção fazem parte da vida Pequenino Esse viado tá pescando, eu acho, né? Vai, desce Ele vai pescar o seu poupon Caralho, olha só Boa, peraí, peraí Boa, peraí, peraí Acho que é que tira Ah, peraí, peraí Vai virar magro Vai virar é bicha Finalmente Vou comer ensopado de peixe No jantar Que porra é essa, menino? Vai tomar Vamos dar peixe pra de novo Vai, come ensopado Vai, caralho Vai, coro Deixar um oco nesse rabo Olha o velhinho aqui Deixar o oco agora Mais paisagismo mágico Tenho certeza que tinham algo prático em mente Quando instalaram isso Esse é um poupon em mente É, caralho É 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 Pô, será de última geração que está arregando assim? Ai, cara... Pô, Pontius, você nos acompanhou quando tentamos fazer as coisas voltarem ao normal. Mas eu não entendo. Por que Pontius o Bravo desistiria dos seus poderes mágicos? Eu estive pensando. Trine é um pouco injusto quando se trata de priorizar nossas aventuras entre as classes socioeconômicas. Hã? O quê? Nós sempre resgatamos reis e princesas. E as obeis? Desgato macho. Eu sou foda, meu. O que é que você está subindo sozinho, não? Não, eu subi. Ai, caralho. Eu sou foda, não. Tem que nem ele me mamar. Nossa, peraí. Vou pegar impulso nessa porra. Vai lá. Vai Puxa essa porra aí Aí Pera aí Vai Solta, viado Quando você puxar pra lá, você tem que soltar Vai, solta seu pompote Faz de novo Vai mais pra trás Tá muito Então deixa assim Você conseguiu ir lá pra casa do caralho? Deve ter perdido a força Deve ter perdido a força Deve ter perdido a força Solta Ih, não dá não Vai um pouco mais pra lá Chega, chega perto assim Aí você vai puxando Pera aí, solta a corda Solta Aí, aí Agora foi Só eu mesmo pra fazer isso Tá foda, hein? Ah, tá A camisa de que é enviado Tem minuto de subir naquela porra ali, ó Tô indo subir e ainda sei que não tem minuto de vocês Tá eu, minuto de gente? Também tem que ver a câmera Só muda, né? Ai, caralho Tá parecendo o Jair somente gritando Sim Seja O que é isso? Mas eu podia colocar só a corda lá no cabocetinho Vai É mulante Vai É mulante Vai lá Vai É É Ai Não Eu sou foda Ó Vou mostrar como eu sou foda Viu? Sou foda não Você sabe que eu sou foda mano? Eu também Não sabe mas sabe que eu sou mais foda Vamo lá É Mas calma Depende da situação Eu já liberei a ponte Você vai ficar meia hora aí pensando Não sabia que era isso Não Você sabia meu número É Meio lá Proteja o Amatheus Tem um palpite que vamos precisar dele quando encontrarmos aquela novinha Ele me dá um popote Tem carregador aí? Tem Acho que lá na sala Na sala? Aham Tem carregador lá Sei lá Deve ter um vibrador lá pra você É O meu só tem o fortão Acho que não dá não Então É procura um pretinho Se tiver lá na sala você pega ele Eu vou encerrar o vídeo aqui